Música Peçoinha Mirabolantis, tudo bem com vocês? Gente, hoje é dia de que? Ó, 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 dia de caixinha Vou abrir junto com vocês, podem ver que eu não abri ainda Bem, tá molhado aí gente, porque eu joguei água aqui na mesa A mesa molhou e molhou a caixinha Eu vou mostrar pra vocês minhas veldades que vieram lá de Brasília Que foram enviadas pela minha amiga Tânia Campos Olha aqui gente, que capricho que ela colocou aqui, ó Para a querida Sandra Brito, muito fofa, né? Gente, assim, ela combinou de mandar pra mim Uma... Echeveria Pude Mas pelo tamanho da caixa Como essas amigas minhas Tem um coração bem grandão Muitas delas são assim Eu acho que aqui tem muito mais do que um Echeveria Pude A não ser que seja aquelas pegadinhas, né? De... De amigo secreto Que põe uma caixa grande em cima da... Ou dentro... Não, uma caixa menor dentro da outra E vai indo até sair uma pequenininha Mas eu acho que não é o caso não, viu gente? Vamos lá, ver o que que tem aqui nessa caixinha Gente, a Tânia Campos, ela mora em Brasília Ela trabalha com... Com terrários, arranjos De vez em quando eu vejo ela vendendo alguma suculenta Mas parece que o forte dela São os arranjos Tem um monte de planta linda Ela dá curso também De... De arranjos Ela é igual eu Usa os reciclados Para preencher as caixinhas Para as plantinhas não balançarem dentro Vamos ver, vamos ver Tira esse Ó Olha que capricho, gente Vamos ver o que que tem aqui Ah, e ela é especialista também, gente Em fazer caixinha Caixinha não Latinha Com decupagem O slogan dela É... É slogan que fala? Sei lá O nome lá é Suculenta na lata Que ela vende as suculentas Nas latinhas Latinha de atum De ervilha Dessas coisas Super caprichado Feito com decupagem É a coisa mais linda Ui, que fofurinha Gente, não sei quem é Mas vocês podem ver Que era uma menina muito fofa Ela parece a Fabiola Mas não é a Fabiola Mas não sei quem é, não Vou ir colocando aqui Vamos ver o que mais tem Ou será que é ela Que é a Pude, gente Pois é ela Que é a Pude Eu sabia Que tinha mais coisa Aqui Sem ser a A prantinha Olha, gente Eu tô falando Do trabalho dela E olha o que que é Que tem aqui Linda, não é? Quer que eu planto Junto com vocês No telhado da casinha Hein? Vocês querem que eu planto? Que eu imagino Que seja pra isso Pra plantar É de madeira Ó, gente Muito fofa Linda, linda Por isso que veio Uma caixona Pois essa é a Essa é a Cheveria Pude Mesmo, gente Linda, né? É porque um tempo atrás Eu comprei uma Pude E no final Não era Pude Era Subcurimbosa O nome dela Aí Ela falou que tinha Pude Mas ela não tinha me mandado A fotinha Né? Ela falou que ia me mandar A planta Mas não tinha me mandado A fotinha Por isso que assim No momento Eu não identifiquei Mas agora eu tô vendo Que é ela mesmo Linda? Ou não é linda? Tem joinha Pra minha plantinha Pra minha casinha? Deixa o joinha aí Pra Sandra Brito Se tiver E E E E Se vocês quiserem Que eu planto aqui Pra vocês verem Como plantar no telhadinho Comenta aí Deixa um comentário aí Que eu faço pra vocês Tá? Tânia Não sei se você vai ver Esse vídeo Mas ó Beijoca Muito obrigada Pela fofucha E pela casinha Vou postar lá no Facebook Agora É tudo que temos pra hoje Um beijo a todos Fiquem com Deus E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau